Fala galera, sejam muito bem-vindos, eu sou o FABETA E hoje tem gameplay e análise do jogo Soldier e Yoke É isso aí galera, um jogo desenvolvido e publicado pela DevFan Games Então bora lá conhecer um pouquinho desse game aqui, tá? Eu tô abrindo aquele pela primeira vez no PC, eu não cheguei a ver ele Então vamos ver junto aqui, tá? As opções que temos aqui Bom, vamos lá Linguagem, tem português de Portugal? Tá? Já é alguma coisa, né? Vamos jogar ele em português de Portugal, né? Já que não tem português do Brasil Vamos lá, as opções Aqui, né? A única coisa que eu vim mexer aqui foi no som, né? Que tava muito alto Aqui ele não tem como deixar sem limites de quadro, tá? Então você pode deixar um mínimo com 30 e o máximo com 120 de quadros por segundo, tá? Bom, aqui tô jogando tudo no épico E, né? Aparentemente ele é compatível com o controle de Xbox, então vamos conferir, tá? Bom, no mais, né? A gente pode experimentar jogar sozinho em modo multijogador Então vamos lá Começar aqui no modo sozinho, tá? Ele não tem... Ah, não tem sim Já ia falar a coisa aqui, mas tem sim, ó Ele tem a maior dificuldade aqui, né? É um modo fácil só pra gente ver, pra gente conhecer o game Vamos ver aqui, ó A gente pode escolher o nosso personagem aqui Vamos seguir Vamos lá Bem-vindo à equipe do Soldier York Estou XC Dole as ordens de missão Estamos em EXO 1349 Nossos hadares indicam vários planetas, mas temos muita pouca informação sobre eles Porque acabamos de chegar Você tem o York, a sua nave Estou em York, que é a sua nave, né? Daí o seu nome de código, Soldier York É impossível para você viajar através desse EXO Porque a regra nos impõe De qualquer forma, seu comandante nos impõe isso Ele terá à sua disposição o esquadrão de apoio Seus irmãos de armas para cumprir suas missões E eles serão teletransportados pelos nossos portais azuis de alta tecnologia Você provavelmente está se perguntando por que você e outros e os outros em um portal Compreendo a sua frustração Mas seria muito caro para a nossa sociedade levá-los todos numa viagem O combustível não é barato Segundo seu comandante É... não é barato, né? Segundo seu comandante Agora que conhece as regras Soldier, desejo ele boa sorte Bom, isso aqui, né? Não sei o que é Ah, deve ser os mapas Os mapas Bom, vamos nesse aqui que tem a aparência de ser gelado, né? De quente já basta as temperaturas e aí que estamos vivendo no Brasil Vamos embora, né, mano? Preparação de caixões A destruição do portão principal resultará em derrota Exceto no caso de um evento excepcional Bom, vamos lá, né? Controle de um... Cara É... Já vou falar que eu não curto jogar jogos assim, né? Jogos de tiro no controle Então, eu não vou nem testar muito no controle aqui Porque eu sou horrível, né? Mirando assim no controle Mas vamos ver aqui os comandos aqui, né? Só pra gente... Não sei nem... Não sei nem o que ele fez aqui Aparentemente é um escudo Tá Aqui, né? O... Rt, isso aqui? Que é uma mira O outro lado aqui atira Não sei o que é isso Bom, vamos lá Vamos jogar no clave mouse, mano Eu não consigo ir pra frente no... No W Tá, vamos ver aqui o que aconteceu aqui Avançaram é o Z O que é o Z, mano? Voltaram é o S Assim, velho O W tão sendo... Não, o W não tá sendo usado Eu vou usar o W aqui, cara Vamos salvar Tá Tá Deixa eu arrumar aqui, né? Direito é o D Esquerdo é o A Agora sim Espaço é o... Pula Shift corre Atirar é o mouse, né? Reanimação é o A Não Vou ter que mudar isso aí Reanimação daqui, velho Eu não sei o que é isso aqui, não Eu vou colocar um T aqui, né, mano? Tirateio, ampliar Ataque corpo a corpo é o F Parede, não sei o que Isso aqui Não sei Bom, vamos lá É o meu time? Eu acho que é, né? Tá, mas eu não tô conseguindo mexer A mira, cara Louco, cara Entendi Ah Eu tenho que segurar Com o mouse Aí já não gostei Aí já não curti, cara Ali é o nosso tempo, né? Eu acho que é isso É o meu time, eu acho que é o meu time, né, cara? O que é isso, cara? Tá, aí Mano Tá estranho, cara Eu não consigo Eu não consigo me mover Ah Caralho Deixa eu ver isso aqui, mano Ele não tem nenhuma opção de você resetar Tá, deixa eu voltar aqui ao menu Vamos ver se a gente consegue Arrumar isso aqui, né, mano Ampliar Equipação Tá, não dá pra resetar E não tem a opção de você mudar, né Mexendo a configuração do 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 Da câmera, né? Eu vou desligar o controle E vamos No teclado e mouse, tá? Vamos lá Começar o jogo No modo fácil Bora lá Só pra gente conhecer Escolher o mapa, né? Vamos começar com o primeiro mapa aqui Cara, ele começou Legalzinho E De repente Já não consegui mexer mais O A mira Ó Aqui tá normal, ó Tô conseguindo mexer Certinho, bonitinho Vamos lá Vamos avançar A gravidade aqui, né? É diferente da da terra, né? Fazer um Vambora Inimigo? É amigo O que é isso aqui? Isso aqui Bom Os de azul aqui São nossos aliados Saiu fedendo Aparentemente voltou normal Agora tá dando pra jogar legal Agora tá dando pra jogar legal Acho que deu um conflito, né? Do Do Teclado e mouse, né? Do controle Passar faca nele aqui Aê, garoto Segura o spray do pai Tá, não dá pra recarrega Não dá pra recarregar A arma, né? Vamos morrer Meus amigos Meus amigos estão atirando em mim, mano Ó, esse aí tem tiro Também, mano Tem tiro Não dá pra recarrega Não dá pra recarrega e a opa não vai correndo não você quer ficar vida mano o louco mano é isso que a nossa morrer cara E aí e a não posso ficar aberto né muito aberto E aí E aí a moça E aí e na hora vai passar faca em mim não rapaz e o potencial aqui a nossa mano morri eu perdi era isso que tá no fácil um cara é um fácil tá vamos tentar mais uma vez e lá é porque eu não entendi muito bem ainda o jogo é só matar os inimigos ou tem mais algum outro objetivo né você tem que ir para coletar alguma coisa ou não e é 33 idas né posso morrer três vezes eu acho que é isso né e aqui é outra arma e muita coisa não eu acho que a gente tem que proteger aqui né e aparentemente eu acho que é isso a gente tem que proteger nossa base nossa man e agora sim o sniper sniper eu adoro Sniper mano o Sniper tem Sniper no jogo me ganha cara e só que os bonecos eu não sei se é a intenção do jogo isso mesmo é assim né do bicho ser invisível olá eu não consigo ver ele mano direita lá o louco velho que isso tá com nitro aí parça e aqui não mano o louco mano mas como que atira desse jeito cara a velocidade do cara e aí e aí e aí e aí e aí e aí o jeito que eles corre mano Ai, estou tomando tiro Nossa, tomando bala Não, não quero trocar de arma, não Não rush me, não, mano Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Olha os bichinhos visível, mano Vamos lá Vamos lá Vamos lá Oh, esse cara está no escudinho, mano Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Nossa Pega o vagabundo, pega o vagabundo Nossa, achei muito bicho aqui, mano Acho que esse aqui é vida, cara É vida, né Conforme eu mato eles Eu posso pegar a vida deles É, é vida mesmo Verdade, mano Vamos lá 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 E aí a nossa e também na cara nossa que é isso cara a nossa botar fogo em mim mano o rosto minhão cara a nossa precisa de vida mano e aí e os caras estão roxando mano e aí 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 eu tô ficando sem vida cara é muito bicho aqui mano e aí a nossa morrer de novo eu acho que a última vida agora né ou não não perdi o cara difícil mano é difícil cara é bom esse jogo tem opção aqui de você jogar com os amigos né e pode criar uma sessão privada ou pública né e aí e se a gente acha alguma sessão pública acho que não tem nenhuma né e nada e a gente pesquisa né a gente pesquisa o número né e aí e aí e aí e aí é bom galera é é um jogo de FPS tá é um jogo bem simples é é um jogo desafiador né né não é tão fácil assim porém é interessante interessante apesar de simples interessante é deixa só o like aí comenta o que você achou desse game tá se você gostou se você não gostou e E se inscreva para ajudar a gente. Valeu, galera. Muito obrigado a todos. E até a próxima.